Agora uma imagem que chocou, vou até chamar, pedir o Estevam para colocar na tela para a gente, uma imagem que chocou a todos na manhã de hoje, uma imagem que foi divulgada na manhã de hoje. Olha só, olha essa imagem, gente. Uma criança foi salva por um PM, policial militar. A criança engasgou, isso aconteceu em Valadares. A repórter Angela Almeida traz para a gente agora informações. Ela está em algum bairro dessa idade. Fala aí, Angela. Olá, Alain. Olá aos nossos ouvintes e internautas que nos acompanham. E hoje a gente está trazendo aqui a notícia direto do bairro Cidade Alta. E a gente gostaria de pedir aí aos nossos ouvintes, internautas, espectadores, que mandem no chat aí da Rádio 98 no YouTube, de onde você mora, que a gente vai até o seu bairro para trazer as informações. Alain, a agilidade do sargento da Polícia Militar, Neisson Gomes, salvou a vida de um bebê de um ano e dez meses que estava desmaiado no colo da mãe no terminal rodoviário de Governador Valadares, na região leste de Minas Gerais. O caso registrado pelas câmeras de segurança ocorreu nesta última segunda-feira. E o militar trabalha em Coroaci e estava aguardando o ônibus no terminal. Assim que ele percebeu a situação e ouviu o pedido de socorro da mãe, o policial saiu correndo e iniciou a manobra de técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia. Provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho nas vias respiratórias. O militar só parou com o procedimento depois que o bebê voltou a respirar. E, na sequência, orientou o taxista para levar a mãe e o filho para o pronto-socorro infantil da cidade. O policial Alain ainda voltou para o terminal rodoviário e cuidou dos outros três filhos da mulher até que ela chegasse com o bebê. A família embarcou nesta última terça-feira de volta para casa. É com você, Alain! Que coisa, gente! Parabéns aí mais uma vez para a Polícia Militar de Minas Gerais. Coloca, por favor, de novo a imagem na tela. A gente viu que ficou ao longo da... Enquanto a Ângela trazia informações para a gente, obrigado, viu, Ângela, pelas suas informações. Mas, gente, sempre notícias envolvendo o bebê, a Polícia Militar sempre presente. A gente teve, no ano passado, um caso similar, um caso bem mais dramático. Uma mãe que estava horas a horas, na época, tentando salvar a criança. E, olha aí, o fato se repete na cidade vizinha. Governador Valadares, parabéns mais uma vez para a Polícia Militar de Minas Gerais. Sempre presente e sempre ativa nesses momentos importantes aí. Sempre quando precisa, na verdade. Sempre que precisa, PM, eles estão sempre a postos para nos socorrer aí. Governador Valadares, parabéns mais uma vez para a gente.